Fui um jovem com uma vida muito difícil. Quando eu digo difícil, é difícil mesmo. Vê-se quando há comida. Eu não fui à escola, tive que ficar na rua a procurar o meu sonho. Tinha 15 anos, foi para a rua a começar a vender pão na autostrada, porque eu não tinha outra oportunidade. Mas vende bem, porque eu corro mais rápido que toda a gente. Mas é engraçado. Infelizmente, tem um senhor que foi meu treinador lá na Nigéria. Viu-me no autocarro e saiu no autocarro e disse assim, Fogo, tu corre muito rápido. Por que tu não vai experimentar em um clube que está lá na minha cidade? Eu disse, pá, para experimentar, não tenho nada para perder. E eu fui fazer o teste, ganhou toda a gente. E ele disse assim, a partir de hoje, tu não vai vender mais pão. Vai ficar conosco, primeiro africano, ganhou campeonato do mundo júnior, segundo na planeta. Começar a representar a Nigéria, bater o recorde do campeonato do mundo, campeonato de júnior. Infelizmente, em 2000, eu tive uma lesão muito grave. O médico de Simancin acabou como atleta, nunca mais correr na tua vida. A Nigéria mandou uma carta a Simancin, faz a tua vida, faz o que tu quiser. E foi para o Canadá, fiz a operação em Canadá, a operação correu mal. Estava quase morrer. Ficou no hospital três meses, acordaram, disse-me assim, Se eu não morrer, vou viver e vou continuar a correr. Chegar aqui em Portugal, com muletas, Portugal, dá uma bela e disse-me, Francis, quero continuar a correr, está aqui para o Sport, na cidade portuguesa, em 2000. A partir de hoje, vou mostrar que eu sou o melhor atleta do planeta. Recuperar um ano e meio, Nigéria mandou uma carta, Francis, vou voltar outra vez, disse não. Não vou voltar, vou ficar aqui, esse aqui é a minha vida, porque esse povo dá tudo para mim, merecem. A partir daí, eu comecei a representar o nosso país, porque eu sou portuguesa, mas na Nigéria, mas eu sou portuguesa pura. Quando eu disse portuguesa, porque o bandera está aqui, no meu coração. Estou feliz, porque tem família me apoiar, que a família, quando disse, não, é minha. É povo portuguesa. A partir daí, eu comecei a bater o recorde, fui campeão olímpico, bater o recorde de roupa, que durou quase 20 anos. Eu não sou a mostrar, eu sou o bicuete, não. Eu sou uma pessoa normal, como a gente. Quando você chegar aqui como imigrante, não pense que eu sou imigrante, sente que estou em casa. Não tem medo, luta. Vou estar aqui, vou ser um grande atleta, um grande médico, um grande professor. Tudo que tu queres, está na tua mão. Nossa vida está aqui. Se tu quiseres. Não tem medo, 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 não